Eu vou-me abraçar um pouco. Senhora do Livramento, Librai-me deste tormento De eu não ver há tantos dias. Partiu zangada comigo, Deixou-me um retrato antigo Que me aquerra as noites de dia. Partiu zangada comigo, Deixou um retrato antigo, Que me aquece as noites frias. Senhora, que o pensamento Corre veloz como o vento, O mar dos tradas ao céu. Fazer crescer os meus dedos, Para desvendar os segredos do céu, Que não é só meu. Fazer crescer os meus dedos, A desvendar os segredos do céu, Que não é só meu. Senhora dos céus as noites, E fez pranto os amores, A castigar-te tanto o norte. Por que é que partiste um dia, Que sofrendo a minha agonia, E não me roubaste a morte? Por que é que partiste um dia, Por que é que partiste um dia,